E aí pessoal, olha aí, olha quem tá aqui, Vinícius, Vinícius Holanda, ele que vai dar aula, eu quero levantar e ir embora. Vamos lá? Vamos embora. Petróleo? Sim. Vai, tu também, vem logo. Vê bem Vinícius, ele diz assim, para o melhor aproveitamento dos recursos naturais, algumas das frações do petróleo podem sofrer transformações em outras de tipos de compostos químicos. Sobre essas transformações, a cidade alternativa correta. Vê, letra A, a isomerização transforma alcano de cadeia ramificada em alcano de cadeia normal. Isso tá certo? Não. Vê, não tá certo não. Por quê, pessoal? O ideal na isomerização é tu pegar um de cadeia normal e transformar no de cadeia ramificada, porque aí ele vai ter um melhor rendimento. A gasolina, ela é tão melhor quanto mais ramificada ela tiver, quanto menor for a cadeia. Letra C, por que será? A diminuição da ramificação nos alcanos melhora o desempenho da gasolina. Claro que não. Quando você tira a ramificação, a gasolina quebra mais rápido, explode mais rápido. Aí, baixa o seu rendimento. Não. D, polimerização. Polímeros. Juntar vários, né? Pode levar à formação de compostos halogenados. Meu Deus. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Petróleo. Hidrocarboneto. Então, não tem halogênio. Não é? Não tem. E letra E. Crackeamento térmico realizado na ausência de um catalisador. Não. Catalisador é funcional da indústria, pra aumentar a velocidade da reação. Então, Vinícius, vê. Ele tá perguntando a correta. Letra B deve ser ela, senão a questão tá nula. Crackeamento. Por quê? O que é craquear? Crackeamento é você quebrar atons maiores em atons menores. Pronto. Você quebrou aquela, pegou aquela molécula zona, né? E transformou em moléculas menores. Concentro bem. Geneticamente perfeito. Então, eu sou craque, né? O craqueamento pode converter hidrocarbonetos de pontos de ebulição mais altos em gasolina. Ou seja, em moléculas enormes, em moléculas de gasolina, que são entre 6 e 10 átomos de carbono. Então, a resposta é a letra B. Olha aí. Tá vendo? Eu, com o meu auxílio luxuoso aqui. Eu nem sabia essa questão. Se tu não tivesse aqui, eu acho que... Beijo. Dá um beijo, pessoal. Beijo.